Muito bem, dando sequência ao programa Sidney Matos Show hoje A gente tem o prazer de receber Stephanie Duarte Ela que é de Pedro Juan Cavaleiro no Paraguai Ok? Sucesso com Stephanie Duarte Show no Sidney Matos E é sua rosada, fresca sonrisa Uma pacível com a bota flor e pra mim E são suas labios e suas mejinhas Um rosada e clave é a flor e pra mim Tu face bella florinda mía é misterioso, triste e azul Tus negros ojos imnotizantes Tienen fulgores del cuarají Eu te amo tanto, viven de mi vida Inolvidable que paz me, flor e pra mim Ven a mis braços, sei compasiva Que já não posso viver sem ti, flor e pra mim Senti a vida, todas as tristezas E eu com a peça e consola Me estou morrendo bem carinhosa Gente coluta e neve guará É Stephanie Duarte Direto de Pedro Juan do Paraguai Recuerdo, niña, al pobre ausente Este bohemia onde era enjuja flor e pra mim Que te ha deixado todo doloroso E num temprano com embota flor e pra mim Adiós florinda alejana mía Pálida amada triste botul Ai já não puedo vender mi vida Porque eu sou de uma cereza Uma salva de palma pra Stephanie Duarte Que coisa bonita hein Stephanie Aproveita Qual é o Facebook pra galera que está acompanhando? Facebook é Stephanie Duarte Show Stephanie Duarte Show Qual é o telefone mesmo? O telefone é Mais 595-0983-338-018 Vamos pra mais um sucesso? Vamos Qual é que vem agora? Por ti volarei Por ti? Volarei Volarei Stephanie Duarte no Cid Remato Show Quando eu digo sonor senhores Que falo de palavras Entre sombra e entre luces Todas te creo para mi mirada Si tu no estás junto a mi aqui Tu en tu mundo separado del mío por un abismo Oye Oye Llamame Yo volarei Yo volarei A tu mundo lejano Por ti volarei Por cielos e mares Hasta tu amor Hasta tu amor Abriendo los ojos Por ti Contigo beberé Tu no estás lejano Tu no estás lejano A sueño Un horizonte Falto de palabras Que yo sé que siempre estás ahí Ahí Una luna hecha para mi Siempre iluminada para mi Por mi Por mi Por mi Por ti Volarei Espera Que llegaré Que llegaré Que llegaré No tu lejos eres tú Para beber los rostros Por ti Volarei Por cielos e mares Até o teu amor Abrindo os olhos por fim Para viver os dois por ti Volarei Por cielos e mares Até o teu amor Abrindo as contas por fim Para viver os dois por ti Volarei Volarei Muito bem Stephanie Feliz Mais uma vez Aproveite aqui Faça o convite Para que as pessoas Possam te assistir E também participar Estive lá em Pedro Juan Cabaleiro Quero aproveitar E mandar um abraço Para o doutor Alfredo Para a doutora Ange Esse casal maravilhoso Abençoado Que nos recebeu lá muito bem A comida deliciosa Gostei demais Aproveita para convidar Novamente as pessoas Para assistirem o seu programa Eu quero convidar Todo mundo que sabe cantar Tem algum dom Que é maravilhoso Pode vir aqui no meu programa É livre E já sabem Estou convidado Estou livre A escutar Qualquer palavra Se vocês querem participar No meu programa Qual que é o telefone? O telefone é Mais 595 0983 338018 Essa é a Stephanie Duarte Show de Pedro Juan Cabaleiro Uma salva de palmas